A CIDADE NO BRASIL Nosso suor e sangue formaram a civilização que temos hoje. E as nossas defesas foram alicerces para a sobrevivência dos antigos humanos. Nós somos Durmot, uma forte e orgulhosa nação. Um dos cinco gomos do anel real. Com honra e poder. Um lugar onde fraquezas são transformadas em força de vontade. Onde o medo é lapidado em bravura. A forja fundamental dos bravos gigantes. Moldando os corpos de seus guerreiros como suas armas mais poderosas. Forjando lendas. Amados e respeitados por todos. Mas, baratas, elas sempre sobrevivem. Para alguns, os mandamentos de honra são apenas algo antigo. O mal é uma dama sedutora para aqueles que buscam os caminhos mais fáceis. Glória e fama são desejos de todos os gigantes. E para alguns, isso vale qualquer custo. As coisas nem sempre são o que parecem. Mas, para a maioria dos gigantes, a glória vem de trabalho duro e sacrifícios. Afiando suas habilidades de combate. E ficando cada vez mais fortes para orgulharem seus ancestrais. E terem seus nomes entalhados na muralha de honra do reino de Durmot. Para se tornarem um mestre das arenas. Vou contar algo sobre um desses heróis. Ninguém se atreve a falar sobre isso por aqui. A justiça pode muitas vezes ser cruel e amarga. Ele defendeu seus princípios. Foi valente, mas ingênuo. Outrora um campeão nas arenas. Agora exilado em Nebegarde. O lado escuro e gelado de Goldilocks One. Um ambiente hostil. Onde fracos não sobrevivem. Com sua memória apagada. Em um lugar repleto de criminosos condenados. Irá este gigante se erguer mais forte para recuperar sua honra? Ou irá o exílio sobrepujar sua força de vontade? E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.